Olá, meus caros! Hoje vou aqui trazer a demonstração do Teorema da Energia Cinética, tá? Tá contido na parte de energia e trabalho da área de dinâmica, tá? Da física. Vamos lá! É o seguinte, que o trabalho da força resultante no corpo, durante um certo deslocamento, vai ser igual à variação da energia cinética nesse mesmo deslocamento, beleza? Tá, então vamos lá! Partir aqui, então, de uma situação genérica, porque o que importa para a gente não é a forma que o corpo está, não é a quantidade de força que ele tem, mas sim o resultado final. E o resultado final é o quê? A nossa força resultante, beleza? Então, vamos considerar um corpo qualquer, um ponto material qualquer, tal qual ele tenha simplesmente uma força, certo? Qualquer resultante. Deixa eu colocar aqui. Não importa para onde seja a direção dessa força resultante, porque, se você lembrar dos princípios básicos de dinâmica, a força resultante não vai ser igual, né? em modo a massa vezes a aceleração, significa que o corpo vai acabar se deslocando. Claro, vamos considerar, tem as variações da velocidade, a velocidade pode estar da direita para a esquerda, nesse caso, certo? A gente tem essas variações, entretanto, o deslocamento, em sua maioria, vai ser da esquerda para a direita, ou pelo menos a tendência de movimento é da esquerda para a direita, por causa que a aceleração tem que seguir a segunda lei de Newton, certo? Essa é a segunda lei de Newton, onde diz que a força resultante tem a mesma orientação que a aceleração, ou seja, tem o mesmo sentido de direção. Então, a gente teria aqui, nesse corpo, uma aceleração da esquerda para a direita, beleza? Mas é genérico, se a gente tivesse qualquer outra direção, a força resultante, a aceleração também teria que ter essa direção e o sentido, beleza? Só para introduzir. Por que isso, por exemplo? Mas por que isso? Isso vai nos levar a uma coisa interessante. Porque o ângulo, ou seja, o cosseno desse ângulo vai ser quanto? Cara, só a gente lembrar. O ângulo entre a força e o deslocamento. O deslocamento não vai ser da esquerda para a direita? E a força também não está assim? Então, aqui a gente tem o fetor deslocamento e o fetor força resultante. Qual vai ser o ângulo entre eles? Vai ser nulo, né? Logo, vai ser o cosseno de teto, que é o cosseno zero, que dá quanto? Dá 1, certo? O que isso nos dá? Que o trabalho, então, da força resultante, que, lembra pela fórmula do trabalho que a gente quer trabalhar de uma força e a força, a moda da força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre essa força e o sentido do deslocamento? Então, beleza? Direção, né? Direção do deslocamento. Vai ser, então, força resultante vezes d, vezes o cosseno teto, que é o cosseno zero, que dá 1. Então, o trabalho da força resultante vai ser a força resultante vezes o deslocamento. Beleza? Só que, pela segunda lei de Newton, a força resultante no corpo vai ser igual à sua massa pela sua aceleração. Então, o trabalho da força resultante vai ser igual à força resultante, que é a massa vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Só que, olha só, por torite L, lembra que a gente trabalha torite L no MRUV? Ou seja, movimento uniformemente variado. A gente não tem um movimento uniformemente variado nesse caso. Por quê? Porque, olha só, quando que a gente vai ter um MRUV? Quando a gente tem uma força resultante, certo? Que vai estar sendo aplicada no corpo, e ela é constante. Logo, a aceleração, obrigatoriamente, vai ser constante pela segunda lei de Newton. Beleza? Então, a gente pode aplicar esse mesmo princípio aqui, que diz o seguinte, que é a força, a velocidade final, igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração desse corpo, vezes o deslocamento. Beleza? Então, a gente pode, olha só, a gente não tem AD aqui, então, vou substituir isso aí, AD é quanto? V ao quadrado menos V₀ ao quadrado sobre 2. Não é? Beleza? Então, vamos lá, se o trabalho da força resultante, como a gente já viu, vai ser força resultante, vezes o deslocamento, que é a massa, vezes a aceleração do corpo, vezes o deslocamento, isso daqui vai ficar como? Se AD é V ao quadrado menos V₀ ao quadrado sobre 2, vai ficar, então, M vezes V ao quadrado menos V₀ ao quadrado. E pela distributiva fica como? MV ao quadrado sobre 2 menos MV ao quadrado sobre 2. E aí, olha só, MV ao quadrado sobre 2 não é energia cinética final e MV ao quadrado sobre 2 não é energia cinética inicial. Então, isso daqui, vai ter que ser igual à variação da energia cinética. Logo, portanto, o trabalho da força resultante tem que ser igual à variação da energia cinética nesse mesmo deslocamento. Certo? Uma demonstração legal, não é difícil, mas tem que relevar alguns conceitos aí de cinemática mesmo, né? E também básicos de dinâmica. Então, é isso. Até o próximo vídeo.